Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações vamos continuar falando do PT né pessoal do PT aí da esquerda junto com o PDT estão procurando chifre em cabeça de cavalo pra ter qualquer pelissado, qualquer coisa pra dar um jeito de arrumar uma confusão com o governo Bolsonaro vamos a matéria, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações dá aquele joinha bacana, ajuda a gente vocês são demais, vamos lá deputados do PT e PDT apoiam pedidos de convocação de Guedes o ministro tinha que ir pra CCJ hoje por alguma razão não foi, acabou cancelando inclusive já foi marcado pra semana que vem ele ir lá uma boa, enfim mas o PT vocês sabem, se o PT não reclamar se o PT não bater o pé, não é PT não tem circo no Senado não tem na Câmara, não tem a graça, o Tiririca perdeu pra eles vamos usar a matéria deputados do PT e do PDT na Comissão de Constituição e Justiça CCJ manifestam apoio aos líderes da oposição Alessandro Moão e da minoria Jandira Fegali no pedido de convocação do ministro da Economia Paulo Guedes o argumento é que o ministro desrespeitou o parlamento a odiar a vinda a CCJ para falar sobre a reforma da previdência tudo pra esses caras é de respeito o bonitão lá do Zé de Abreu pode levantar a mão com a Constituição e fazer uma interpretação linda porque o cara é ator, aquilo ali não é desrespeito Glaze Hoffman pode sair, abrir a boca, chamar o Bolsonaro de miliciano um monte de coisa, você não pode chamar de corrupto porque ela não pode, isso ela não tem como mas é um tiro no pé mas xinga, fala, e pá acusa, e ppp mas isso não é desrespeito, agora o Guedes não ir na CCJ lá enfim, agora é desrespeito vamos continuar onde foi que eu parei? onde foi que eu parei? a CCJ para falar sobre a reforma da previdência uma convocação obriga o ministro a comparecer à comissão sob pena de ser enquadrada em crime de responsabilidade bom, pula, 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 pula e agora sim os parlamentares querem que o presidente da CCJ deputado Felipe Franciscini encerre a audiência pública e convoque uma sessão extraordinária para a votação do requerimento de convocação a oposição já havia feito esse pedido que foi convertido em convite por um acordo pelo governo vocês prestem atenção que tudo do PT é assim é na base da imposição, né eles não sabem trabalhar assim democrática eles falam em democracia, né mas vocês sabem que pra eles tudo tem que ser na base da imposição da obrigatoriedade eles não sabem, enfim agora é desfeito com o adiamento da vila do ministro segundo a oposição perdão cadê o... o secretário especial de previdência e trabalho Rogério Marinho está no plenário da CCJ e se colocou à disposição para falar aos parlamentares mas a oposição disse que não aceita substituto né inclusive o Marinho, gente é o cara, ele está por dentro do assunto mas vocês sabem o problema é que o PT não quer falar sobre ele ele quer brigar o negócio dele então eles procuram uma razão aí o Marinho estava lá mas o Guedes não veio? o Marinho servia mas pra o PT serve? serve, mas o PT quer? não, por quê? porque o PT quer confusão o PT quer achar um jeito de né atravancar os processos agora quer inventar esse negócio aí pra poder obrigar o Guedes ir lá e se o Guedes não for sentar a madeira nele, né enfim, gente olha, eu vou dizer uma coisa o PT está sem noção primeiro o PT proíbe os próprios né os senadores e os e os deputados a votarem a favor da reforma né dane-se os eleitores se dane pra quem os deputados representam pra quem os senadores trabalham dane-se o importante é que vocês tem que fazer o que o partido quer né bom aí agora né vamos fazer uma convida o cara pra na CCJ o cara não pôde ir ah não, porque agora mas tem que obrigar ele porque tem que obrigar ele porque tem que obrigar ele não, mas tem o cara aqui que fala por ele não tem problema as mesmas explicações que o Guedes dá o Marinho pode falar não tem problema nenhum ah não, mas só quer o Guedes mas só quer o Guedes é igual aquela criança birrenta, né só quero você não faz você não faz você não quer mais ou menos assim o PT né uma birra pura que não tem tamanho enquanto isso o Brasil pra eles gente, se preparem é porque o brasileiro às vezes não presta atenção mas prestem atenção acompanhem vocês vão começar a perceber como é que o PT trabalha como é a forma do PT lidar com as situações e nada de democrático porque a democracia pra ele é só pra falar só pra na boca mas as ações são sempre o oposto da democracia canal Brasil Notícias trazendo a informação até você um e né